Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no meu canal Futeira da Vida, sou eu Kai, vídeo de hoje é um FD, sem debate sobre o Blade, esse episódio 9 de Blade, agora que lançou essa semana, é um episódio bem complicado e ao mesmo tempo muito interessante, porque que foi um ótimo episódio, não dá pra negar, talvez tenha sido o melhor ou o segundo melhor episódio do anime inteiro até o momento, foi um episódio muito bem amarrado, muito bem estruturado, só que ele fez uma adaptação, como eu já tinha feito outras vezes no anime, bem bolada, ele pegou uma saga inteira da Arin, que é dividida em 4 volumes, 2 tancos, são 4 meio-tancos e 2 tancos do mangá, que no caso são esses aqui, ele cobre principalmente um pouco mais sobre o volume 13, ele pega o que é 13, aí o 14 praticamente ele pula quase completamente, porque ele faz o início da história no 13 e o 14 ele tem outras coisas que acontecem, então ele pula pra fazer essa adaptação, vai pro 15, pro finzinho do 15, o 15 também inteiro praticamente não tá no anime, e no 16, então ele é mais ou menos o 13 e o 16, que começa a história e termina a história, acho que vocês conseguiram ver né, então, eu não fiz o artigo, porque eu acho mais fácil fazer o vídeo do que o artigo, escrever é um pouco mais trabalhoso, mas só pra vocês terem uma ideia do que é diferente né, e é um episódio onde temos ali o conflito né, eles têm fracassado em achar o Onotsu, no episódio anterior, nas rotas que vão pra Kaga, e eles não sabiam qual é o destino do Onotsu em Kaga né, na cidade que ele estaria, enfim, qual o local que ele iria, eles não podem passar pelo portão né, nenhum deles, nem a Mugai Ryu e nenhum Mugen né, nem o nosso Samurai Mata de Odissem, e a única que tem possibilidade de passar por esse portão, por essa, não é uma fândega, mas uma coisa mais assim né, de fronteira mesmo, de limite de fronteira, é Arin, e se eles não conseguissem interceptar o Onotsu antes de entrar na cidade, eles não conseguiriam entrar na cidade pra pegar o Onotsu, ou fazer emboscada, ou prejudicar os planos dele. O plano de disfarce do Onotsu foi bem sucedido, o Abayama, que é aquele senhor lá da Itohyu, sabia do plano, e ele não contou o plano pro espião, por isso que o espião não conseguiu avisar adequadamente né, a localização do Onotsu, e por qual estrada ele chegou em Kaga. Mas, tirando essas partes que tem no mangá agora né, que não foram adaptadas nesse episódio, mas pode ser que seja adaptada em próximos episódios, ou talvez não, eu acho que eles não vão adaptar muita coisa, tipo, teve uma, principalmente no volume 13, no volume 14, dos meios tancos que eu apresentei agora, eu vou passar os slides pra vocês enquanto eu vou falando né, porque enfim, tem uns slides aqui do episódio que eu tirei as fotos né, mas enfim, a pegada foi que, teve uma grande discussão né, do Manji com Arin, sobre esse conflito com o Shira, teve uma grande conversa depois que ela já meio que abandonou o Manji pra ir sozinha né, pra Kaga, pra fazer os planos, mas ela conversa com a, vocês viram né, que ela conversa com a cozinheira, que também é a prostituta daquele, daquela casa de banho, mas em, bem bolado no meio disso tem o Manji conversando com a Hyakurin, sobre como ele conseguir acessar as informações que a Hyakurin tem, e quem é o superior de Hyakurin, quem tá bancando a Mugai Ryu, entre outros detalhes, que não é exposto no episódio, talvez não seja exposto nos próximos, mas de um modo de outro, tem uma interação muito profunda com a Hyakurin, e ela explicando várias coisas, ou não explicando né, fazendo um bem bolado pra não falar as coisas pro Manji, que ela não quer falar com o Manji, e o Manji também cortando os laços dele com a Mugai Ryu, falou ó, deu o Shabu aqui, tivemos que quase matar o Shira, o Shira sacaneou a gente, então não tem, não vai rolar né, não vai rolar nosso companheirismo, nosso negócio aqui, nosso acordo entre o Mugai Ryu e os dois né, e o Manji e a Hyakurin. E a Hyakurin ela faz os panos, vai por fora né, fala, ah Manji, tô te usando, não sei o que lá, ah, pega aqui uma grana, eu vou atrás do Anoto sozinha, e só eu posso passar pelo portão de carga. Daí ela descobre que ela tá sendo caçada junto com o Manji, vocês podem ver naquele cartezinho lá de procurado, porque pensam que foram eles que mataram os farmacêuticos e agrediram a prostituta, naquele rolo que o Shira matou e retalhou todo mundo, e eles levaram a culpa disso. Aí tem esse dilema né, eles sendo caçados com cabeça-prêmio, por causa desse rolo. Ao mesmo tempo que tem todo o esquema ali da Mugai Ryu e o Gichi dando a informação de onde tá o Anoto em Kaga, que ele descobriu lá, que ele tava trazendo a cabeça de um cara lá, ele fala com a Arin e descobre a localização, ele dá pra localização e a Arin vai atrás do Anoto. O episódio ele vai compilar então o volume 13 e o volume 16, principalmente, e um pouco do 15 também, que é essa saga da Arin, a saga dela em busca de passar por esse portão. E é bem adaptado mesmo, é mais ou menos o que aconteceu. Tirando toda a parte do meio termo ali, onde tem até o Manji indo em direção a Arin, buscando Arin, e até encontrando alguns membros da Eitor Ryu no caminho, entrando em conflito, tem um mangá inteiro só, um mangá e meio, quase um tanque inteiro só de luta do Manji, que foi pulado, acho que vai ser readaptado posteriormente, no próximo episódio, mas nesse episódio em específico eles pularam isso, fizeram um bem bolado pra juntar a saga inteira da Arin e botar nesse episódio. E tem outras coisas também relativo ao próprio Rabak, ele vai falar com a Bayama, o Rabak vai visitar lá o Bayama na... Enfim, tem um diálogo ali sobre as políticas que eles estão implementando, eu não sei o certo, e sobre como o Anoto conseguiu chegar em Kaga, eu não li de novo o mangá, eu estudei uma paginada nele pra ter uma ideia do que era diferente. E tem mais outras coisinhas também relativo, acho que detalhes mesmo dessa moça que ajuda a Arin, dessa família aí, que ajuda a Arin, algumas coisas a mais. Alguns detalhes a mais, quando ela descobre também, quando ela tá sendo procurada, ela entra em pânico, quando ela descobre que tá sobre a cabeça-prêmio, e também o diálogo dela com a cozinheira e prostituta da casa de banho é um pouco diferente, e é um pouco mais profundo também. Tirando essas delicadezas, né, que são informações mais ou menos maleáveis, e outras não tão maleáveis, como a introdução ali, o debate que ela teve com o Manji, que foi uma cena, só um slide, que foi obliterado no anime, talvez não vá ter mais, é uma pena, porque são interações que aprofundam a relação dos dois. A Ria Corim foi aniquilada no episódio, e talvez seja aniquilada nos próximos também, no sentido de que ela nem aparece direito e, enfim, fica chato pra caramba, porque é uma personagem muito importante. Outras coisas do Manji, os tratos do Manji, como o Manji consegue descobrir pra onde a Arin tá indo, pra ir perseguir ela, pra cuidar dela, né, que é a função dele, porque ela é cabeça dura e idiota, e ela faz essas coisas estúpidas infantil, e ele tem que ir atrás dela. Então, também, por enquanto, nesse episódio 9, não foi adaptado e não sabe se vai ser adaptado no próximo. De um modo ou de outro, isso enfraqueceria o anime, se o anime não adaptar isso. Ele fez um bem bolado, esse bem bolado foi muito bom, a Arin matou a pau nesse episódio, foi um episódio extremamente respeitável, ela foi, assim, melhor até do que no mangá, mas mais firme, mais adulto, assim, mas é bem isso que ela faz mesmo, todo esse teatro, essa convicção e essa força de vontade dela, e como ela põe em prática esse plano dela, de atravessar o portão, foi muito bem adaptado, muito bem adaptado. Foi um episódio muito redondo, só que ele foi um episódio, enfim, elaborado pra condensar toda a saga da Arin, e nisso ele perde muita coisa de detalhe político. Como eu falei, o anime tá matando muita coisa do mangá, e não tem como salvar mais, assim, não dá. Já era, tem que correr pra frente, e não dá pra voltar, e tá fraco, em geral. Embora o episódio tenha sido muito, muito bom, e foi mesmo bom, eu duvido que eles adaptem nos próximos, muitas coisas que meio que se perderam, são quatro, dois tancos, quatro volumes de meio tanco, que eles mexeram, né? E tem coisa que vai ficar, vai ficar na obscuridade, e não vai ser adaptada. E vamos ver o que eles vão adaptar no próximo, porque vai ter toda a saga do Mangino atrás da Arin. E eles vão ter que dar um passo pra trás pra fazer isso. Se eles não derem um passo pra trás, vai matar muito a história. Porque vai o Mangi lá de novo, aparecer de supetão, num lugar estranho. Ele tem que ter a luta dele com o Zito Rio, não tem como não ter, porque aquela luta é muito importante, e ele apanha muito na luta. E tem que ser uma luta muito bem, tem que ser o episódio inteiro na luta, praticamente, porque ele apanha muito, é uma luta muito boa. Se eles adaptarem nas coxas também, na minha boca, essa luta vai ser chato. E os dilemas políticos, como eu falei do Rabak, indo lá ver o Abayama, o Abayama falando com o espião, a Reacurim ali, meio que no meio termo, não dando informação pro Mugen, pro Mangi, e depois cedendo algumas informações, o Mangi Caçanarim, enfim, é muita coisa, é muita coisa. São dois tancos, então eles adaptaram mais ou menos um tanco, um pouco menos, eu acho, que é só essa condensação da saga da Arim passando o portão, foi bom, é mais ou menos aquilo mesmo, eu não lembro o nome da esposa ali, dos intermediários que ajudam ela, são personagens pontuais, não são muito importantes, mas vocês viram o peso, o quanto ela decora as falas, decora o passado da irmã da moça lá, que ajuda ela, e até mesmo se machuca, embora a cicatriz seja uma cicatriz recente, seria absurdo pensar aquilo ali, que seria uma marca convincente, não é muito convincente, mas ela funciona, naquele momento ela tem um peso tão grande na atuação dela, que ela convence o guarda do portão, e vocês veem que o guarda do portão também é muito sagaz, ele faz perguntas, ele não deixa passar, é um guarda extremamente competente, e cumpre muito bem a função dele, e vocês já viram ali também, que já morreu gente direto ali, por tentar atravessar esse portão de maneira ilegal, sem os passos adequados, sem os documentos adequados, no caso o Noto atravessa porque ele tem os documentos, mas é todo esse bem bolado mesmo, e amadurece muito a personagem, a Arin engrandeceu muito nesse episódio, é um episódio fundamental para o anime e para a Arin, só que comparado com o mangá, isso pode dar problema no sentido de qualidade geral, o episódio em si não vai perder a qualidade, o episódio é bom, mas em adaptação mesmo, eu falo, porque realmente foi bem complicado, eu gostei do que eles fizeram, eu gostei mesmo, mas eu quero ver como eles vão consertar o que eles não fizeram, que é os outros relações, o mangá não é essa continuidade, só Narin, ele vai capítulo por capítulo, um capítulo é o Manji, daí o Manji fazendo algumas coisas, o Manji dialogando com alguém, depois volta para Arin, aí tem mais, é muito mais Manji nesses quatro volumes, esses quatro meio-tancos, nesses dois-tancos, do que Arin na verdade, Arin tem uma participação muito menor, essa saga que começou. Eu não sei muito o que dá para falar sobre isso, acho que não muito mais, foi um bom episódio, foi um grande crescimento e amadurecimento do personagem, Arin está amadurecendo muito no decor do anime, tem cenas geniais, ela com o Shira, ela com o Manji em vários momentos, ela de novo, agora mostrando a determinação dela, meio estúpida mesmo, de ir atrás do Anotsu a qualquer custo, e ela quer encontrar ele, nem tem como ela efetuar a vingança, ela não tem força para efetuar a vingança, mas ela quer encontrar ele de novo, ela está numa busca de auto-resolução, de botar os pingos nos is, e nisso ela vai se arriscando, de novo e de novo, e o Manji no cagaço de proteger ela, e caçando ela para ela não, botar a cabeça dela na prêmia e morrer, ela está vacilando, o que ela fez ali foi absurdamente complicado, ela quase morre nessa brincadeira, de passar esse portão, ela conseguiu, mas foi um puta de um sufoco, sabe, e o anime não consegue transmitir, o anime ele recorta de maneira agressiva, o mangá, e sério, não está legal, assim, o episódio foi bom, muito bom, junto com o episódio da Maki, esse foi um dos melhores, mas não está dando, sabe, não está dando mesmo, está muito complicado essa adaptação, e sem ser adaptação também, o anime por si mesmo é um pouco chutado, sabe, do nada o Shira perde o braço, aí tem eles ali, não tem diálogo nenhum, aí a Arin some, e do nada dá dinheiro com o Manji, desaparece, cara, não faz o mínimo sentido, é muito de supetão, é um anime que atropela tudo, então, esses cortes brutais, diminuem muito a qualidade do próprio anime, não falando da adaptação, mas do anime em si, da transmissão de informações, e só mostra a Arin ali a coada, dialogando com a cozinheira lá, com a prostituta da casa de banho depois, que de fato acontece, mas daí não tem todos os trâmites do pano de fundo ali, das relações outras, que são os outros personagens interagindo, e começou a fazer falta, e como é muito personagem agora, antes era mais dois, três personagens, um personagem vilão, uma Angi Arin matando, uma personagem por dia, por episódio, agora não, agora entrou a Mugai Ryu, tem uma gama de personagens muito grande, tem muita interação, tem muito diálogo, tem muito pano de fundo, para debater, para explorar, e eles não estão adaptando, pelo menos até esses dois episódios aqui, não estão adaptando muito bem, aquele anterior, que mostrou a Mugai Ryu, foi mais ou menos, eu quero que eles retomem isso, no próximo, se eles não retomarem a Hyakurin, sendo Hyakurin, nossa velho, vai ficar foda, porque ela e o Manji, eles começam a ter um impacto, assim, não afetivo, mas um impacto de irmandade mesmo, eles começam a se ajudar, daqui para frente, mesmo sem fazer parte do mesmo bando, e a Hyakurin, ela ganha também uma grande empatia com esse bando, eles começam a ter relações muito fortes, entre a Mugai Ryu e o Manji Hyakurin, e tem que construir isso, cara, se não construir isso, ferra, sim, o anime está complicado, é chato falar isso, mas, embora esse episódio tenha tido muito pouco sangue, e foi um ótimo episódio para um episódio sem sangue, o anime está bambiando muito, tem coisas muito boas, e coisas muito estranhas, está bambiando bastante, e eu acabei me alongando demais nesse episódio, nesse áudio, nesse vídeo, mas eu queria falar essas coisas, porque está complicado, eu gosto para caramba de Blade, e essa adaptação está me irritando, é, como parar, a adaptação mesmo está me irritando, o anime também não está me convencendo, esse é o ponto, o anime como anime, e é isso, está estranho, está estranho, faz o que? Bom, é isso pessoas, até o próximo episódio, episódio 10, tomara que tragam de volta tudo isso que eu falei, se não trouxerem, que pena, agora eu vou fazer o artigo, e transpor no artigo o quanto eu gostei do episódio, porque eu gostei muito do episódio, só que, é aquele esquema, não dá para salvar tudo, a parte não salva o todo, porque tem todas as conexões, paciência, obrigado por me ouvirem, até o episódio 10, falou pessoas.